Agora a gente vai até o norte do estado porque o Luan vai trazer a programação das festas por lá, hein Luan? Onde tem festa por aí, hein? Conta pra gente os detalhes. Vanessa tem festa hoje em São Francisco do Sul a partir das 8 horas da noite, com o encontro de blocos no Centro Histórico e no mesmo horário na Prainha já tem trio elétrico. Às 10 horas da noite tem o tradicional baile de carnaval no Clube Náutico Cruzeiro do Sul. Amanhã a Secretaria de Turismo e também a Fundação Cultural promovem a partir do meio-dia o tradicional Viver São Chico, que envolve diversas apresentações. Essas apresentações ocorrem tanto na Prainha como também na Praia do Evino. E aí tem um bloco bem tradicional na cidade, Vanessa, conhecido como Bloco da Vagabunda, que também deve passar durante a tarde. Já o ponto alto da festa em São Francisco do Sul deve ser no domingo, às 9 horas da noite, com o desfile das escolas de samba. Também vai ter festa aqui em Joinville, festa que começa a partir das 5 horas da tarde e se concentra em frente ao Centro Eventos Karl Hansen. E aí a expectativa é receber muita gente, famílias inteiras, para que possam curtir esse carnaval em segurança. A festa aqui em Joinville vai até às 2 horas da madrugada. Opções não faltam, viu, Vanessa? Eu volto com você aí no estúdio. E aí E aí E aí E aí E aí